Noite deste sábado nós estamos na rua João Amâncio, aqui na região da Baixada da Sobral. A informação é de uma tentativa de homicídio que teria acontecido exatamente aqui neste local. As primeiras informações repassadas por testemunhas e também confirmadas pela polícia é que o autor do disparo teria chegado em uma bicicleta. Exatamente, a pessoa teria chegado em uma bicicleta e teria simplesmente entrado e atirado no rapaz. A vítima já está sendo atendida aqui dentro da ambulância no SAMU, a ambulância número 07, que é a ambulância que estava aqui mais próximo. Ela veio na frente, caso fosse necessário, seria chamada a ambulância número 01, mas a básica 07 aqui já está dando conta do recado, lembrando que foi enviada a 07 porque era a mais próxima. Já pelo menos duas viaturas da polícia militar aqui no local, inclusive também já isolaram aqui o local até para facilitar o trabalho aqui dos profissionais do SAMU. A princípio, segundo a polícia, o rapaz não seria conhecido na área policial. A princípio, tudo indica que ele não tinha passagem pela polícia, mas a gente vai apurar direitinho ainda, pegar o nome, a identificação dessa vítima, para saber se realmente tinha passagem ou se tinha algum envolvimento com facção criminosa. No momento, ele continua sendo atendido aqui, sendo estabilizado aqui dentro da ambulância, enquanto a polícia conversa ali com testemunhas, com familiares, com as pessoas que viram realmente o que foi que aconteceu. Olha, são 22 horas, nós acompanhamos aqui a vinda da ambulância para o pronto-socorro. O rapaz já vem chegando aqui e, segundo informações, possivelmente um tiro de escopeta porque foi atingido em várias partes do corpo. O nome da vítima é Anderson Galvão da Silva, ele que tem 24 anos de idade. As informações que nós obtivemos é de que ele teria sido atingido, o autor chegou de bicicleta, na frente da residência dele efetou o disparo. A princípio, um único disparo, provavelmente de uma escopeta, por ter várias perfurações. Vou conversar aqui com o Jason, do SAMU. Procede essa informação de possivelmente uma escopeta por conta do ferimento ter várias perfurações? Positivo. Na coxa, no lado direito, e também vários filhaços pelo corpo e um ferimento bem extenso na cabeça também. O mesmo estava deitado ao solo, quando nós chegamos lá, a equipe de pronto já foi fazer o atendimento. As informações que ele passou para a gente foi essa, que chegou uma outra pessoa, numa bicicleta, desferiu o tiro contra o mesmo e se evadiu do local. O estado de saúde dele é considerado estável, apesar dos fermentos? Positivo, positivo. Mas, de qualquer forma, a gente já começa os protocolos, estabilizamos no interior da viatura e o Herb, conduta dos médicos da unidade. Ok, Jason, muito obrigada. Então, realmente confirmando as informações de um único disparo e possivelmente de escopeta, em virtude de ter várias perfurações. A gente teve informação de perfuração na coxa, também nessa região do abdômen. A polícia militar estava no local já pegando todas as informações. A princípio, a informação é de que o Anderson não tem nenhuma passagem pela polícia, então não se sabe exatamente qual seria a motivação desta tentativa de homicídio registrada na noite deste sábado. As imagens são de David Chesmo, sou Rosi Lima, para o Gazeta Ler.